Oi gente linda, tudo bem com vocês? Graças ao nosso bom Deus, não é Bira? Fala galera! Gente, hoje eu vou ensinar vocês a fazer uma misturinha fácil, gostosa, pra você comer no seu jantar, no seu almoço e mais importante, tem proteína. Bora lá aprender? Bora! Então solta a vinheta! A primeira coisa, viemos aqui pro fogão, já coloquei aqui uma frigideira, ponha uma panela grande porque rende e já coloquei pra esquentar e vou colocar aqui mais ou menos umas duas colheres de óleo pode ser óleo, pode ser azeite e pode ser até manteiga, que vai ficar uma delícia vou vir aqui com alho Gente, pensa numa receitinha boa, dá uma mistura top, né mãe? Nossa, e rende, né? Deixa eu tirar aqui bem, que a gente tem que aproveitar ao máximo, né? Tem Ó, vou colocar um alho aqui Dá mais alho, né mãe? Hum, que é delicioso Que é antioxidante, é anti-inflamatório Nossa, e o sabor que dá, né Bira? Tem tantas propriedades o alho, mas e o sabor que dá? É Fala, né? Que delícia, né ó Vou deixar assim, dar uma fritadinha Aqui eu tenho uma cebola ó, que eu cortei ela assim ó, você pode cortar o tamanho que você quiser, do jeito que você quiser, mas é importante também Você cortou de um jeito, mãe, que é bom pra fazer yakisoba, né? Isso, isso mesmo, ó, e vamos aqui ó, colocar nossa cebola Geralmente corta assim, mais ou menos, né mãe? É Isso aí, Bira, tá bem entendendo, viu? Vamos, é Comida o Bira entende bem, ele presta muita atenção O Bira também é conhecimento, né mãe? É, cultura, né Bira? É, ó Vamos deixar dar uma fritadinha aqui ó E já estamos de volta Deixei aqui o meu alho e a cebola dar uma fritadinha, vou vir com um tomate Já tá um aroma aqui Nossa, ó Cheirinho, né Bira? É, fogo baixo Cheirinho Deixa eu pôr aqui no fogo baixo Ó, cheirinho maravilhoso Não coloquei tempero nenhum ainda e já tá gostoso, já tá um cheirinho bom, ó Eu tenho aqui uma cenoura picada em picadinhas bem assim, ó É, uma cenoura pequena Você já vai colocar aqui, ó Coloquei no fogo baixo Que cheiro gostoso, gente do céu É choro, né Bira? Aí a barriga já começa a pedir comida, o apetite abre Vou vir aqui com páprica, ó Aí você coloca o tanto A minha páprica é doce, não é salgada não, não é apimentada, né? Vou colocar aqui açafrão, ó Uma colherzinha Vocês colocam temperas, porque vocês gostam Tenho aqui pimenta calabresa, ó Vou colocar um pouquinho também Pra dar um saborzinho especial, ó Vou dar uma mexidinha aqui E vou vir com sal Mas se depois precisar, eu acerto o sal Aí o sal também é a gosto, né? Do freguês, né? Ó, mas sal demais faz um mal danado, viu? É bom evitar um pouco de sal, né? E às vezes a pessoa fala Ai, mas fica sem gosto Não, acostuma Depois do paladar, acostuma Eu abaixei o fogo Vou erguer o fogo Aqui O sal tem que estar no ponto E outro, existe o tempero natural também Cebola, alho, né mãe? Tudo dá um sabor especial na comida, na verdade Tem aqui meio sachê de molho de tomate, ó Uma bela páprica, um bom tempero, né? E tudo isso ajuda, né? A dar um sabor especial Assim você poder, assim, comer bem gostoso, né? Vou deixar aqui dando uma refogadinha e já tô de volta Deixei dar aqui uma fervida por causa da cenoura Porque a cenoura, ela é mais difícil de cozinhar Vou vir aqui, ó, com uma berinjela pequena Gente, receita, ó Essa receita é maravilhosa Não é, Bira? É, ó a berinjela cortada, né mãe? Que a gente gosta, né? Berinjela é um coringa Vou vir aqui, ó Com ervilha A minha ervilha é fresca, ó Quem puder, compra ervilha fresca, né mãe? É outro sabor É outros 500, né Bira? É Dá uma mexida E aqui, quando eu disse que vai proteína É o grão de bico, ó Grão de bico Tem muita proteína É isso aí, ó Vou vir com um pouquinho de água Vou colocar a água Mexer aqui E agora eu vou Eu quero colocar mais um pouquinho De páprica, ó Eu coloquei um tanto Dei uma olhada, né? Vou dar uma Colocar mais um pouquinho Acertar o sal, ó Acertei o sal Vou dar uma mexida Uma bela de uma mexida E se precisar E depois eu coloco Mais um pouquinho De água, ó Olha que maravilha Vou tampar E deixar Dar uma bela Fervida Para cozinhar O grão de bico Já estava cozido? Ah, é Eu já deixei o grão de bico Cozido Eu cozinho Um meio quilo Um pacote De grão de bico E eu deixo já congeladinho No freezer Aí quando eu quero É só pegar Cozinhou com sal Ou sem sal? Sem sal Então, ó Agora eu vou deixar Dar uma boa fervida Se precisar Eu coloco mais um pouquinho De água E quando tiver Quase pronto A gente continua Misturinha pronta Olha só Que maravilha Agora você vai vir Ou com salsinha Cebolinha Aí o cheiro verde Da sua preferência E vamos Colocar aqui Isso está um cheirinho Especial, né Bira? A gente vai dar Uma mexida Eu abaixei o fogo Para misturar bem O tempero aqui E o cheiro verde Aí a gente vai colocar Até mais, né mãe? Não, espera aí Calma, calma Muita calma nessa hora Vamos colocar aqui O cheiro verde Certinho, ó Que delícia E aí a gente Desliga o fogo E serve assim Olha só Que delícia Agora a gente vai Para a bancada Agora É só comer Essa delícia É fazer o sacrifício Né Bira? Olha Com um arrozinho Olha Você pode comer assim Quentinho Olha Maravilha mesmo Que maravilha Bora comer Bira Passa para cá Está quente Espera aí Está quente Olha aí Para não queimar Fala Nossa Muito bom Muito bom E para você Que não come carne Também É uma maravilha Nossa Um arrozinho Sem carne Olha que beleza Gente Gostoso mesmo É gostoso Com arrozinho Sem o arrozinho Só comer ele Olha só Que maravilha Gente Ficou muito gostoso mesmo Espero que vocês gostaram Se vocês gostaram Dá joinha Like Se inscreva no canal Ative o sininho Para a gente entender Que vocês estão gostando Das nossas receitas Beijo Meus lindos Minhas lindas Amo vocês Fica com Deus E até o próximo vídeo Tchau